Música É rapaziada, tamo aqui com o polão, o brabo E hoje eu vou tá falando pra vocês rapaziada Como comprar seu polo em 2020 cara Vou tá falando aí algumas coisas aí Sobre isso, o polão tá o brabo Mano, ó, pra quem não acompanha Xenãozão nos milha O negócio tá o brabo, velho Nossa, tá lindo demais esse carro, você tá doido Se liga no bagulhão Olha o escapezão O cabelo tá brabo, velho Salve rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando aquele vídeo, é um pesado na área E dessa vez aqui, cara Tamo indo pro trampo, mais um dia de guerra Mais um dia de trampo, cara Pra quem não sabe, a gente trampa em mercado Faz quatro anos já Ó o radarzinho aqui, cê é louco Passa bem na manhinha, né? Porque Tá ligado, né? Tomar multinha de radar não dá não Então, rapaziada Pra quem tá chegando agora A gente Grava carro vlog Vlog do dia-a-dia aí Upgrade Carro vlog Sobre vários assuntos Sobre vários assuntos Sobre várias coisas A gente sempre tá gravando Sempre que a gente pode A gente tá Tá fazendo vídeo aí pra vocês Pra quem não sabe Eu tenho um Polo 2008 aí 1.6 Carro brabo A gente faz modificação A gente também tem um Voyage quadrado 85 reformado Modificado, cara E a gente tá gravando vídeo Todo dia aí Tamo tentando postar vídeo Todo dia pra vocês Então eu peço pra vocês Que fortaleçam, rapaziada Fortaleça no like Se inscreva no canal Ativem o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos E é isso aí, mano Tamo indo pro trampo E hoje eu vou tá falando Um assunto pra vocês Eu acho que muitos Têm dúvida Sobre Como comprar o Polo Como comprar o seu Polo Em 2020, cara O que você precisa fazer Pra conseguir comprar Então eu vou tá explicando Pra vocês Nesse carro vlog Espero que vocês Curtam demais O vestiã tá movimentado Aqui então tem que ficar Bastante alerta, né, mesmo Mas não dá ruim Então rapaziada Primeira coisa Que você tem que fazer Antes de comprar qualquer carro É saber qual carro Você sonha em ter, cara Não adianta você comprar um carro Só por comprar Só pra você dirigir No trânsito E tal Sem você gostar do carro Porque isso aí, cara Não vai te deixar bem, cara Você tá Você tá comprando um carro Porque é uma necessidade E tal É uma coisa que você Vai, tipo assim Não vai ser um negócio Que vai te agradar tanto No seu dia a dia Como você comprar o carro Que você quer Não precisa ser um carro Caro também, né Mas um carro Que te agrade, cara Um carro que tem um designer Da sua idade Do seu A idade que você tenha Mas compra um carro, cara Conforme a sua idade aí Que seja baratinho, cara Mas tem vários carros da hora Eu super recomendo Já fiz vários vídeos Falando sobre alguns Assuntos de alguns carros Top Que você pode comprar Ele tem um designer top Um designer bastante bonito Tem o Gol G4 Gol G3 São carros excelentes aí Que eu super recomendo Então, rapaziada Compre um carro Que você tem um sonho, cara Mesmo que demore um pouquinho Pra você levantar um dinheiro Pra você comprar Mas ajunte, cara Se esforce Que você consegue Assim como eu consegui também Eu sou trabalhador Todo dia a dia aí Correndo atrás dos meus objetivos Correndo atrás de trampo, né, mano Indo trampar todo dia aí Feriadão Trampo de mercado E eu sempre tive um sonho De ter um Polo Chamava bastante atenção Esse carro aqui É um carro sensacional É um carro que eu olhava E eu falava Nossa, pai Eu quero ter um carro desse, cara Eu quero ter um Polo desse Porque esse carro é muito lindo E foi daí que eu comecei a ralar Comecei a ir atrás do trampo Comecei a guardar dinheiro Comecei a juntar dinheiro Fazia um dinheiro Trabalhava ali Trabalhava aqui Consegui um dinheiro Ia guardando 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 E até que enfim Cheguei Consegui comprar meu Polo 2008 À vista E vocês sabem E vocês sabem que não é fácil Você comprar um carro À vista Hoje em dia Porque as coisas Hoje em dia Tá muito difícil Então tá difícil Ganhar dinheiro também Só que eu consegui, cara Assim como você pode Conseguir também Então basta você Você sonhar Você correr atrás Tá ligado? E você vai chegar Muito mais longe Do que um Polo Muito mais longe De qualquer carro Que você tem um sonho Hoje em dia Mas você vai chegar Esse narizinho Tá tocando aqui Vai Então Sonhe, cara Sonhe alto Com o atrás Eu falo uma coisa Pra vocês, rapaziada Polo hatch Ou Polo sedã É o mesmo carro Então pra você Que tem dúvida Sobre esses dois Carros aí O que muda O que muda É tamanho, cara Vai mudar o tamanho Do carro O sedã é maior E o hatch é menor Só que é o mesmo motor O mesmo carro Independente do designer Que ele é É o mesmo carro Alguns você pode pegar Já com o som de Já com o som original De fábrica Já que já vem no painel Sem você precisar Alterar som Sim, alguns você vai pegar sim Mas muitos você não vai pegar sim Vai ter Polo Que você vai ter que comprar som Então Mas Mesmo assim Não deixa de ser um ótimo carro Apenas pelo som E E cara Junta seu dinheiro Porra atrás Polo lá por Por 22 18 Já vi Uns caras falando Ganhar o Já vi Polo por 18 mil Aí 20 mil Será que compensa? Tá barato? Rapaziada Claro que compensa Pode comprar sim Porque o carro é sensacional É um carro Que não vai te apresentar problema É um carro Que vai te trazer Vai te trazer um bem Para o seu dia a dia Tanto pela sua visão Tanto pelo upgrade Que você quiser fazer no carro Tem bastante upgrade Desde volante Desde exterior Desde interior Então o carro É muito lindo Eu super recomendo E cara De verdade Se não fosse um carro bom Eu não recomendaria para vocês Porque eu não queria passar carro ruim para vocês E o carro não quebra rapaziada Eu estou com ele aí Já vai fazer Vai fazer dois anos e meio já O carro Eu nunca levei no mecânico Não me dá problema Não me dá dor de cabeça Não me dá nada É só você fazer a manutençãozinha Que tem que fazer dia após dia ali Óleo, água Essas coisas E sair Bolê Então o que você precisa fazer Para comprar seu Polo Guardar dinheiro Tem um objetivo na vida Ter foco Também Colocar o Polo como foco Falar Não Eu quero Polo E é um carro que eu vou trabalhar Para conquistar ele Vai ser meu foco O Polo vai ser meu foco Para trabalhar dia após dia Aguentar Aguentar chefe Aguentar essas coisas Dia após dia Porque eu vou conseguir meu Polo Você tem que colocar isso na sua mente Eu vou conseguir E vou para cima Vou juntar dinheiro E vou conseguir Vou mostrar para mim mesmo Que eu posso Então coloque isso aí em mente Trabalhe sua mente Porque quando você trabalha sua mente Cara Nos seus objetivos Você consegue alcançar Isso daí já foi Estudado E já foi Já foi falado Que isso funciona Então eu acredito Eu sempre coloquei isso aí E eu consegui Então eu estou aqui Uma prova Que isso funciona Se você tiver objetivo Ir trabalhar Pelo seu objetivo Falar Não Eu vou conquistar aquilo ali Estou trabalhando para isso Eu tenho certeza Cara Que você vai aguentar Muita coisa E que você vai chegar Muito mais longe Onde você pense Que pode chegar Cara Então acredite em você Aquelas pessoas Que você fala Que é seu amigo Você conta Seus sonhos Para eles E eles desacreditam Rir da sua cara Fala que você vai demorar Para chegar Cara Não leve isso aí Para a sua vida Porque uma coisa Que eu vou falar Para vocês Cara A vida muda O tempo passa E a vida muda O mundo O mundo dá voltas Se hoje você não tem nada Cara Daqui uns meses Tudo isso pode mudar Muita coisa pode acontecer E basta você correr atrás Corra atrás E você vai chegar Muito mais longe Onde você pensa Que pode Então é isso aí Sonha Sonha bastante Rapaziada Sonha A molecada Que está sempre me acompanhando Eu peço para vocês Que sonhem E cara Nunca desista Nunca desista Dos seus sonhos Nunca desista Vai para cima Independente de onde você vem Independente de Aonde você quer chegar Você pode Você vai chegar Então coloque isso No seu objetivo Coloque isso aí No seu foco Que você vai muito mais longe Do que você pensa Demorou rapaziada Então rapaziada Junta o dinheiro Junta o seu dinheirinho Que trabalhou Ganhou o seu dinheiro Guarda uma porcentagem Do seu dinheiro Todo mês Durante um ano Ou dois anos Que você vai ver A hora que você for pegar E guarde no lugar Que você não fique tirando Guarde rapaziada Guarde Daqui um ano Você vai ver O que você vai conquistar Com esse dinheiro Então siga essas regras Essas regras Eu estou passando para vocês Foi regras que eu segui E deram certo Eu nunca pensei Que iriam dar certo E deu muito certo Muito de verdade Se não fossem essas dicas Eu não estaria aqui Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Para receber todos os vídeos Compartilhe o máximo Para os seus amigos aí Que tem um sonho De querer conquistar um carro E não sabe por onde começar Então velho Traga ele aqui Que a gente vai mudar Tudo isso aí rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado por tudo E fui mesmo Tchau 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 Tchau